Meu nome é Kevali Souza, estudo na Escola Domingos Chotone e vou fazer um vídeo sobre o ODS11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Até 2030, precisamos de menos carros nas ruas. Para uma cidade ser mais sustentável, bonita e colorida, nós precisamos de mais árvores nas calçadas. Muitas mudanças são necessárias para garantir o acesso e a habitação adequada de todos, serviços básicos, sistemas de transportes seguros e sustentáveis. É necessário investir em energias limpas, como a eólica e a solar. Quais mudanças podem ser feitas na sua escola, na sua casa e na sua comunidade, para torná-las cada vez mais sustentáveis? Comunidades Sustentáveis Comunidades Sustentáveis Comunidades Sustentáveis Comunidades Sustentáveis Comunidades Sustentáveis Obrigado.